E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Ana Mota, canal Só Kandhi. E continuamos aqui com o Buxu Iti. É bastante coisa que tem no Buxu Iti. Hoje nós vamos para esse Kandhi aqui, Kandhi Fu, tá? Esse Kandhi ele tem quatro traços. Um, dois, três, quatro. Mais detalhes depois da intro. Então, como sempre, vamos começar com a leitura 1. Qual a leitura 1 desse Kandhi? Pode ser Fu ou pode ser Bu. Eu gosto muito de escrever Fu assim, ó. Que aí eu acho que fica mais bonito do que escrever com esses tracinhos curtinhos, sabe? Eu acho que é o que eu só escrevi assim. Fu ou Bu. Eu acho mais bonitinho escrever assim. Fica mais claro do que ter só esses tracinhos pequenos. Enfim, leitura Kum. Não tem, tá? Na Nori, leitura para nome, também não tem. Então, esse Kandhi tem duas leituras. Fu ou Bu, que é a leitura On. Leitura Kum, não tem. E na Nori, não tem. Graças a Deus, um Kandhi com leitura fácil de lembrar. Então, lá vamos nós para os exemplos. Temos esse daqui. Que é Fu An. Fu An. O que é Fu An? Ansiedade. Tá? Esse aqui é um Kandhi com sentimento bom. E ele nega. Porque o significado desse Kandhi Fu é negação. Ele é basicamente um prefixo de negação. Toda vez que vocês virem esse Kandhi, já sabem que ele está negando alguma coisa. Tem esse outro aqui também. Que normalmente você não vê em Kandhi. Normalmente você vê em Hiragana só. Tanto que a leitura dele é totalmente diferente. Ma. Mazui. É uma leitura especial. É uma leitura totalmente diferenciada. Então, normalmente, vocês vão ver escrito assim. Mazui. Em poucos casos, vocês vão ver escrito em Kandhi. E o que é mazui? Mazui é uma coisa que tem, assim, bastante significado. Tá? Mazui. Zu é o mais alto aqui. Mazui. Tem bastante significado. Normalmente, quando a comida está ruim, você fala... Mazui. Né? Uma coisa pouco apetitosa, desagradável. Mas também tem aquele significado, assim, de coisa que... Estragado, desajeitado, feio, que não é atraente, estranho, problemático. Tem um significado bastante negativo, tá? Mas, normalmente, quando vocês virem essa palavra mazui, é pouco apetitoso. Normalmente. Ou uma coisa, assim, que, tipo, deu errado. Tá? Um outro exemplo aqui... Esse aqui... Fu... Bem. Tá? Fu bem. Fu bem quer dizer uma coisa que é inconveniente. Uma coisa que é inconveniente é... Fu bem. Agora eu vou dar aqui um sanjujukogô. Que é uma palavra, assim, que... Que eu, de certa forma... Lembra uma coisa que eu gosto. É essa aqui. Esse tracinho aqui ficou curtinho, tá? Ai, tem que ser um pouquinho mais compridinho. Que, ao contrário, esse aqui já ficou comprido. Oxi. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Um ficou comprido, o outro ficou curto. Então, vamos fazer direito. Pronto. Ficou melhor. Fu... Shi... Gi. Fu... Shigui. O que é que é fushigi? É um negócio que seja, assim... Maravilhoso. Estranho. Incrível. Surpreendente. Curioso. Vários significados essa palavra. E fushigi... Me lembra muito dessa série que vocês estão vendo aí, né? Fushigi Yugi. Que foi uma das minhas séries favoritas, assim... Quando eu era adolescente, né? Tamarome, Miyaka, Rotorri... Enfim, gostava muito dessa série, né? Saiu o mangá no Brasil, anos atrás. Enfim. Fushigi é isso. É maravilhoso. É estranho. É incrível. É surpreendente. Tem vários significados, tá? Agora, nós vamos aqui... Para um outro Sanji Jukugô. Que é esse aqui. Fu... Min... Shô. Fu... Min... Shô. O acento tá aqui, ó. Min... Shô. Fu... Min... Shô. Não sei porque que eu escrevi tão colado assim, né? Que horrível. Então, fu... Min... Shô. O que quer dizer isso? Insônia. Esse aqui é o candide... Dormir. Ok? Agora, nós vamos aqui... Para um exemplo de... Yoji Jukugô. Que é esse aqui. Fu... Hein? Fu... Toh. Fu... Hein? Fu... Toh. Fu... Fu... Toh. O que que isso aqui quer dizer? Imparcialidade. Neutralidade. Tá? Quando você não pega nem um lado, nem o outro. Você é imparcial. Você é neutro. Forra em Futo. Forra em Futo. Ok? Agora, eu vou colocar aqui... Ele negando... Um... Yoji Jukugô. Forra em Futo. É... Fu... Ki... Soko... Doci. Fu... Soko... Doci. Fu... Soko... Doci. O que que isso quer dizer? Doci quer dizer verbo. Que soko quer dizer regra. Fu nega tudo. Ou seja, é um verbo que não segue regras. O que que é um verbo que não segue regra? É um verbo irregular. Ok? Então, Fu... Ki... Soko... Doci. Então, você vê que independentemente de ser um kanji, dois, três, quatro... Se você colocar o Fu aqui na frente, ele nega tudo que vem depois. Ok? Fu... Soko... Doci. Então, esse kanji é um kanji muito comum. Tá? Muito comum. E ele sempre tem esse significado de negação. Então, a leitura dele normalmente é simples, ou é Fu, ou é Bu. E teve aquele caso do Mazui, que era uma leitura especial. Tá bom? Mas, a princípio, esse é um kanji bem simples. Olhou pra ele, já sabe que é negação. Tá? Lembrando que leitura com ele não tem. E na Nori, que a leitura pra nome ele não tem, até porque ele tem um significado negativo. Como a gente disse, significados negativos não são utilizados pra nome e alguns são expressamente proibidos. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, enfim, faz um comentário aí. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.